Atenção aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Estou chegando aqui com novas informações para todos vocês que nos acompanham. Novo pagamento foi autorizado e anunciado no dia de hoje para vocês e o NSS surpreendeu todos os beneficiários. Mudanças importantíssimas direto do Palácio da Alvorada, em especial para os beneficiários que eu vou citar aqui nesse vídeo e que vão poder receber, já está confirmado, o pagamento de pouco mais de R$6.000 na conta agora no mês de abril. Essa informação é muito importante, sejam bem-vindos amigos, sejam bem-vindas minhas amigas também para mais uma live aqui no nosso portal de notícias. Muito obrigado por vocês já estarem presentes aqui acompanhando as informações comigo e hoje a gente vai falar de uma notícia muito boa, um assunto muito importante e pode ser que você ou alguém da sua família venha a receber esse valor de R$6.000 na conta já o pagamento autorizado pela Caixa Econômica Federal. Uma notícia muito importante, eu vou trazer para vocês todas as explicações, tudo o que aconteceu, que pagamento é esse, por que vai ser liberado, quem que vai poder receber agora no mês de abril. Então presta atenção, fica comigo que essa live é com certeza uma das mais importantes que a gente já está fazendo aqui no ano de 2023, tá ok amigos? Antes de começar passando as informações então, eu quero fazer um breve agradecimento a todos os aposentados que se inscreveram aqui nos últimos dias, muito obrigado pela presença de todos vocês e claro, convidar, quero convidar todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal, que não são inscritos, a se inscrever aqui também. A gente pode acompanhar aqui que a grande maioria dos aposentados que acompanham os nossos vídeos não são inscritos, não fazem parte aqui do nosso canal. A gente tem milhões de visualizações todos os meses e a grande maioria não é inscrita aqui no nosso canal. Então é totalmente gratuito, tá pessoal? Venho aqui fazer esse pedido para vocês, porque você pode se inscrever aqui no nosso canal de forma 100% gratuita, a gente não cobra nada por isso e você estando inscrito aqui, acompanha as informações todos os dias do INSS referente ao seu benefício também. Então é muito importante se manter sempre muito bem informado. Bom pessoal, vamos lá. Caixa Econômica Federal libera agora no mês de abril o novo saque de R$ 6.000. Nós vamos acompanhar quem tem direito a esse novo benefício e como vai funcionar, né? A Caixa Econômica Federal anunciou na última terça-feira que um novo grupo pode sacar mais de R$ 6.000 do fundo de tempo de serviço. Dessa forma o banco amplia a área de cobertura do saque calamidade do fundo. Nós vamos acompanhar a seguir tudo sobre o saque do FGTS, agora que vai liberar até mais de R$ 6.000. Põe na tela. Quem tem direito a solicitar o saque da Caixa? Olha só, tem direito ao saque do FGTS os moradores de cidades que estão em situação de calamidade, que hoje são 55 municípios brasileiros. Além disso, o trabalhador precisa ter saldo na conta para fazer a solicitação. Ademais, só são elegíveis os brasileiros que não solicitaram o saque calamidade dentro dos últimos 12 meses. A solicitação é rápida e é realizada online. Então, após você solicitar esse saque, o trabalhador pode vir a indicar uma conta para receber os valores que são transferidos de forma gratuita, tá, pessoal? De acordo com a própria instituição financeira, de acordo com a Caixa, né, os moradores das cidades de Cataguases e Nova Laranjeiras, Nova Laranjeiras no Paraná e Cataguases em Minas Gerais, já podem pedir o saque de até R$ 6.220 do FGTS, caso tenham esse dinheiro na conta, né? Isso é devido a que esses municípios estão sofrendo com fortes chuvas e a Defesa Civil já informou os endereços dos moradores ao banco. Em outras palavras, né, para ter acesso a esse FGTS nessa modalidade, é necessário que a casa do indivíduo esteja na lista da Caixa, bem como os moradores das duas cidades que eu citei, possuem até o dia 3 de maio para solicitar o saque de até R$ 6.220. Já os trabalhadores de Nova Laranjeiras possuem até o dia 7 de junho para fazer essa solicitação. Você que está acompanhando aqui agora o nosso boletim informativo e que vai ter direito, né, que sabe que vai ter direito de receber esse pagamento ou que conhece alguém que mora nessas cidades ou em qualquer outra cidade que está em situação de calamidade, como a gente acompanhou, são 55 municípios em todo o Brasil que estão sofrendo com isso agora e você não sabe como realizar o saque do calamidade FGTS, presta atenção que eu vou trazer o passo a passo para vocês agora. Põe na tela. Em primeiro lugar, para acessar o valor disponibilizado pela Caixa, é necessário baixar o aplicativo FGTS disponível para iOS e Android. Depois, o trabalhador precisa se cadastrar na plataforma e seguir o passo a passo, tá? Então você pode baixar o aplicativo FGTS aí no seu celular. Depois de baixado, você vai na opção Meus Saques, selecionar outras opções de saque, calamidade pública, acessar a sua cidade, né, que já vai estar constando aí se ela estiver dentro dessa lista de calamidade pública, enviar estes documentos, olha só, identidade comprovante de endereço em nome do trabalhador que tenha no máximo 120 dias e selecionar a opção da conta em que o valor será creditado. Então esse valor já está realmente confirmado. Todos os aposentados e pensionistas que tiverem disponíveis do FGTS R$ 6.220 vão poder fazer o saque e a solicitação dessa quantia. Obviamente, quem tiver menos do que isso disponível vai receber aí o valor que tiver disponível na conta, tá? Mas o limite aí, R$ 6.220. Está aí uma notícia boa, finalmente, para essas pessoas que infelizmente estão sofrendo com essas calamidades que estão acontecendo aqui em grande parte do Brasil. A gente já teve desde janeiro acontecendo essas tragédias, né, lá no Nordeste, enfim, agora aqui no Paraná, Minas Gerais. É muito triste que isso esteja acontecendo, mas que bom que o NSS e que o governo, que a Caixa Econômica Federal tomam medidas aí para ajudar essas pessoas, tá ok? Muito obrigado pela presença de você aqui no nosso canal. Eu desejo a você um excelente dia. Muito obrigado mesmo e nos vemos no próximo Boletim Informativo trazendo as últimas informações, atualizando aqui o seu benefício. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!